Nada existe do jeito que parece, tudo é uma aparência e a armadilha é que somos puxados para dentro da aparência, reagimos a isso, nos sentimos feridos, nos sentimos caluniados, sentimos como se algo estivesse errado. Temos emoções e elas se tornam negativas porque estamos caindo em uma falsa premissa e a falsa premissa é a de que o mundo é real, na verdade o mundo não é real e você também não é, o que temos que fazer é parar de reagir a qualquer coisa e a única maneira de fazer isso é descobrir quem você é. Quando você descobre sua verdadeira natureza, tudo fica perfeitamente claro, você está em paz, se algo der certo, deu certo, se não deu, não deu e você não se abala, seus sentimentos foram transmutados, Você não sente mais o que os seres humanos sentem, você apenas tem um grande amor por todas as coisas, uma grande compaixão e você sabe que o substrato de toda a existência é a harmonia, a paz, o vazio e você se sente maravilhoso o tempo todo. O que pode perturbá-lo se você estiver em paz? Se você encontrou a verdadeira paz? O que pode perturbá-lo? O mundo vem e vai, um dia o mundo está de um jeito, no dia seguinte está de outro, mas o que isso tem a ver com você? Você nada, você é livre, você não é o mundo, você não é o seu corpo, você não é sua mente, você é liberdade total, alegria total, amor total. Nada pode acontecer com você que seja de natureza destrutiva, não há absolutamente nada que possa destruí-lo, você não pode ser destruído, para ver essa verdade, você tem que despertar. Você é novo por aqui, não sabe por onde começar a ver os vídeos? Eu vou deixar indicado para você, na tela final, uma playlist do grande sábio Ruxim e também no primeiro comentário fixado. Eu sou Anaís e você está no canal Atrativamente. Aqui a minha alma honra a sua. Gratidão. Eu sou Anaís e você está no canal Atrativamente.